Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Vou começar aqui um vídeo, gente. O vídeo de hoje vai ser de faxina, né? Então, vou começar aqui a fazer uma faxina, tá certo? Vou começar lá pelo quarto do meu filho. Vou tirar as coisas lá, né? E depois vou mostrar pra vocês. Porque lá tem muita coisa, gente, lá dentro do quarto dele, né? Que aqui tá em construção, né? Pra você que é novo, né? Tá chegando agora. A gente tá em reforma e construção aqui, né, gente? Então, é por isso que a casa tá toda bagunçada assim, tá certo? Mas a casa tá precisando de uma faxina, né? E eu vou fazer assim mesmo, né, gente? Então, vou começar aqui. Vou gravar um pouco aqui de cada coisa que eu vou fazer aqui, tá certo? Da faxina, certo, gente? Então, já deixa aí o seu like, né? Se inscreva no canal se não for inscrito, né? Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E comentem, né, gente? Compartilhem também aí o vídeo pra ajudar aqui o canal, tá certo, gente? E é isso, gente. Vamos aqui pra mais um vídeo. Hoje de faxina, gente. Olha só, gente. Tô aqui nesse balde do MOP. Vou utilizar desinfetante. Nesse aqui, ó, que tá com essa espuma. Eu coloquei sabão de coco, né? Sabão de lavar roupa mesmo. E vou colocar também água sanitária. Vou passar primeiro essa aqui, né, com água sanitária. E depois eu vou tá passando essa aqui. Aqui eu vou passar com um pano de chão mesmo, né? Com rodo. E esse aqui eu utilizo com o MOP. Aí, gente, vou tá utilizando aqui. Esse lustre MOP, né? Tá bem pouquinho. Então, vou utilizar ele pra passar um pouquinho, né? Vou limpar primeiro com esse aqui, né? Esse produto é muito bom. Bem cheiroso. Eu gosto muito do perfume que deixa, né? Nas coisas. E aí depois vou passar esse lustre MOP. Eu gosto muito do perfume que deixa, né? Eu gosto muito do perfume que deixa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Olha só, gente. Vou mostrar aqui como ficou. Faxinei aqui, né? O quarto do meu filho. Isso aqui limpei tudo, né? Como vocês viram. Passar um paninho. E depois passar um paninho com lustra móvel. Então, olha só como ficou. Aquele tênis fica ali mesmo, gente. Aqui na cama, gente, também. Tirei a poeira. Tanto na cama que nem no guarda-roupa, né? Tirei a poeira. Aí depois passei o lustra móvel. Esse espelho eu limpei, né? Que é o espelho que ficava lá no meu quarto. Aí ele tá aí, né? Que lá não tem como botar ele. Piso. Tudo limpinho. Tá vendo, gente? Agora eu vou pra ali pra sala. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 Olha só. Desse tapetinho ali, porque essa parte ali de lá de fora, aí ainda falta lavar, né? Aí tirei a poeira disso aqui tudo, ó. Tirei a poeira, né? E passei um paninho com lustra móveis. Isso aqui é o álcool, né? Que fica aqui. Limpei tudo. Tirei a poeira disso aqui. Isso aqui tá aqui, gente. Que é porque é espuma, né? Que eu tô cortando ela miudinha pra fazer a almofada pro sofá. Isso aqui eu tirei a poeira, né? Desse pano. Como tava coberta, aí não tinha poeira nas coisas que tem dentro, né? Dessa... Que é um escopo, ó. Esse aqui ele tá sem ter onde guardar, né? Ali no armário. Aí eu deixei aqui coberta. Aqui, ó. Tirei a poeira desse sofá, né? Dos dois, né? Porque ele tá precisando fazer uma boa limpeza, gente. Aí eu acho que eu vou fazer essa semana. Limpei aqui, ó. Olha só. Limpei ali em cima também, né? Aí esse que tem ali em cima do armário, ó. É... As partinhas que tampa aqui, né? Essas... Partes aqui, né? Do armário. Encaixa nesses... Nos pés, né? Do armário. Só que por enquanto eu não tô usando eles. Então é isso, gente. Aqui tá tudo limpo. Aí amanhã eu vou... Gravar ali. Limpar no meu quarto. E aqui a cozinha. Aí mostro pra vocês também. Então, gente, hoje é outro dia, né? Aí eu vim aqui finalizar. É... A limpeza aqui. Faltou o meu quarto, né? E aqui a cozinha. Então vim finalizar hoje, né? Então me acompanha aí, gente. Já varri aqui a cozinha. Pra ir adiantando, né, gente? Já varri meu quarto também. Porque eu varri as outras partes, né? Então varri logo aqui tudo. Só falta agora só passar o pano. Vou passar o pano ali no meu quarto. E aqui na cozinha eu vou enfregar um pouquinho com a fassoura. Ficar mais limpinho, né? Porque é que sempre tá passando, né? Dali da construção. Então... Sempre fica bem sujo. Não adianta nem muito, né, gente? Fazer faxina meio pesada, né? Mas fazer uma limpezinha é boa, né, gente? Que assim não encaixa tanto, né? O piso. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui. Eu já lavei o banheiro, né? A louça também já tá toda limpa. Olha só. Tô aqui na pia. Essas xícaras tão aí de molho, gente. Porque eu botei água sanitária nelas. Pra ficar de molho um pouquinho, né? Aí depois eu lavo elas e guardo. Começar aqui, gente. Senão o vídeo fica longo demais, né? Aqui tá os produtos que eu vou usar. Espanholi que eu peguei pra limpar as coisas. Passar logo aqui no meu quarto e vem pra cozinha. Vou passar primeiro essa aqui com água sanitária. E depois eu venho e passo essa aqui com o desinfetante. Depois passo um paninho seco pra secar rápido. E ó, vou passar um paninho nessa janela. Nessa aqui, ó. E nessa aqui também. Passar um paninho também aqui no guarda-roupa. Não dá pra ver direito, gente. Vou tentar colocar aqui num cantinho pra mostrar pra vocês eu passando o pano. Porque tá bem apertado aqui. Olha só como tá apertado, gente. Só tem a cama e o guarda-roupa. Porque, olha só. Aqui como tá. Aí vou trocar também essa roupa de cama. E aí 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 Isso aqui fica aqui, gente. Pra quem tá chegando agora que não sabe, né? E aí Como meu armário tá ali, não tô cuidando do tapete nele, né, gente? Porque ele não tá fixado na pared. Então por isso eu deixei aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto